Imaginar que essa mulher tem quase 80 anos e essa outra tem mais de 50 são informações que praticamente não entram no cérebro, né? Mas embora muita gente ache que estar conservado é a prática de plásticas e cremizante idade, algumas pessoas literalmente pararam no tempo no quesito envelhecimento e esbanjam boa forma e saúde mesmo passando da casa dos 50. Hoje você vai ver um vídeo dedicado a essas pessoas com casos literalmente surreais. Então, não se inscreve de se esquecer nesse canal, deixa um like e um comentário pra me ajudar, claro, e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Abrindo a nossa lista, começamos por Caroline Hartz. Inacreditavelmente, Caroline tem 75 anos de idade e aparenta no máximo ali ter uns 50, né? Mas sua história não é algo tão conservado quanto a sua aparência. A australiana descobriu que estava pré-diabética por ser viciada em doces. E isso tudo aconteceu quando ela tinha só 28 anos de idade. Ou seja, ainda muito jovem, ela descobriu que se não mudasse os seus hábitos, algo muito ruim poderia acontecer com ela dali pra frente. Foi aí então que Caroline abraçou a causa do Sugar Free, ou traduzindo zero açúcar em sua vida. E desde então as coisas mudaram completamente. Caroline hoje é influenciadora do movimento que mostra o quanto o açúcar é prejudicial pra nossa vida. E tem um Instagram onde ela visa ajudar pessoas a eliminar esse mal das suas vidas. Seu Instagram possui mais de 59 mil seguidores. E esse estilo de vida vem ganhando cada vez mais adeptos, viu? Claro que na nossa lista não poderíamos deixar a Alessandra Negrini de fora, né? A famosa atriz brasileira nasceu em 29 de agosto de 1970. O que faz com que ela esteja atualmente com praticamente uns 52 anos de idade. Mesmo não parecendo nem um pouco, né? Há algum tempo os fãs já comentavam sobre Negrini não transparecer a idade que ela tinha. Mas depois do sucesso da série Cidade Invisível, que tem aí pouco mais de um ou dois anos aí, ela passou a chamar mais atenção, né? Além da boa atuação da atriz brasileira como a personagem Cuca, muitos se apaixonaram por sua beleza jovial e se surpreenderam com a idade dela. É incrível como pode, né? A pessoa cuida um pouco ali mais da sua saúde e vira alimentação. Claro que genética também conta bastante, não é mesmo? Mas é incrível ver como tem pessoas que têm uma certa idade, mas não aparentam nem um pouco. Thomas Brody Sunkster O próximo membro da nossa lista é o ator Thomas Brody Sunkster, conhecido pelo público geral, principalmente por seus trabalhos em Game of Thrones e Maze Runner. Olhando pra carinha dele, quantos anos você acha que ele tem, hein? Eu aposto que você não ia falar muito, né? Talvez anos 20, 22 mais ou menos. Bom, a questão, meus queridos, é que ele tem mais de 30 anos, pra ser mais exato, quase uns 34 anos. Nascido em 16 de agosto de 1990, o ator britânico interpretou na famosa série da HBO um personagem chamado Georgin Ridd. Na trama, ele deveria ter algo em torno ali de 16 ou no máximo 18 anos de idade, apesar disso nunca ter sido revelado, né? O que surpreende é que Thomas, nessa época, já havia passado dos 25 e conseguiu interpretar muito bem alguém com 16 a 18. Você vê, né? Claro, a fisionomia dele ali, jovem, sempre aparentando ter, né, essa disposição jovial também. Porque não adianta ter um rostinho jovem, não, e tá, né, tudo ruim. Então, ele tinha tudo pra encarar esse personagem. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Enquanto eu tô aqui com meus 29 anos, parecendo ter 71, tem gente que tá com 71 e parecendo ter 28, né? Casing Gibbons Deixando um pouco as estrelas da TV de lado, que tal falarmos sobre um homem chamado Casing Gibbons? Pra muitas pessoas do meio do yoga, ele é conhecido como o dono do segredo da imortalidade. Como vocês podem ver na imagem, Casing está longe de parecer uma pessoa jovem. Parece ter os seus 50, 60 anos, né? Você deve estar se falando, Thiago, mas por que ele tá nessa lista, cara? Até agora foi só gente surpreendente, mas calma, que esse aqui vai te surpreender também, tá? Bom, eu posso dizer que ele aparenta ter 50, porque ele tá muito conservado mesmo. Casing está atualmente com 100 anos e ainda muito bem de saúde. Ao menos é o que indicam as fotos mais recentes dele, né? Vocês ainda não estão surpresos? Bom, a história desse turco é ainda mais doida, viu? Quando ele tava ali com seus 40 anos de idade, Casing sofreu um grave acidente em que os médicos disseram que ele poderia nunca mais voltar a andar. Isso poderia ter acabado com ele, né? Derrubado o homem. Mas ele resolveu fazer algo diferente com essa informação. Casing convenceu alguns amigos a literalmente quebrar os seus ossos pra que eles pudessem se regenerar de forma diferente em uma espécie ali de tratamento experimental. Após 63 experimentos, Casing finalmente voltou a andar e pôs todos os ideais da yoga ali, né? Na sua prática. Vida e mente saudável. O turco passou a pregar que o controle sobre o próprio corpo era a chave pra o seu vigor juvenil. Que aparentemente deu muito certo, né? Agora, só não inventem de fazer os mesmos experimentos que Casing fez. Porque com certeza cada pessoa tem uma história pra contar, né? Quebrar os próprios ossos não é nem de perto algo muito saudável pra se pensar, tá bom? Avril Lavigne Outra pessoa membro do seleto grupo de imortais e que não poderia estar de fora dessa lista é Avril Lavigne. A cantora conhecida como a rainha do pop punk nasceu na data de 27 de setembro de 1984. E fazendo as contas, podemos dizer que ela tá aí com uns 38 anos de idade, não é mesmo? O que não é muita coisa, tá? Mas a questão nesse caso não é a idade avançada e sim o fato de que Avril Lavigne ainda parece ter o mesmo rosto do início da sua carreira. Olha aí, foto por foto. Vai falar que não é a mesma pessoa? Mudou quase nada, né? Quando ela lançou o álbum Let Go em 2002, tudo parecia estar como está hoje. Recentemente, ela abriu uma conta na rede social de vídeos ao lado e surpreendeu todos que não a viam há algum tempo. A cantora gravou um vídeo com o lendário Tom Hauke e enquanto ele parecia um tiozão, ela parecia ali ter os seus 18 anos de sempre. O mais bizarro disso tudo é que existe uma teoria muito louca sobre a carreira de Avril Lavigne. Nessa teoria aí, algumas pessoas acreditam que a cantora foi substituída algumas vezes por modelos mais novas. Bom, as provas estariam presentes na forma como ela se veste e também canta nos seus diferentes álbuns. Verdade ou mentira? Eu sei apenas que Avril parece ter bebido da fonte da juventude, viu? Risa Hikaru Agora, se vocês querem mesmo se surpreender com o rostinho jovem, então dá uma olhada em Risa Hirako. A modelo japonesa nasceu em 14 de fevereiro de 1971. Atualmente, ela passa dos 50 anos de idade, mas uma carinha que pode ser confundida ali com uma pessoa de 20, não é não? Hirako é conhecida ao redor do mundo por sua aparência jovial, sendo sido capa de diversas reportagens sobre pessoas que aparentam ter idade diferente do que elas têm. Não é de estranhar, porque a modelo conta com um rosto que facilmente seria confundido com a de uma jovem estudante japonesa. E sabem qual é o segredo dela? Ah, segundo ela mesma, nenhum, tá? A entrevista à revista Digital Openers, Hirako afirma que faz o processo normal que qualquer outro modelo deve fazer. Gosta de manter uma alimentação adequada, preza bastante por essa forma natural de trabalhar o corpo, enfim, tudo normal. Porém, ela relata que não pratica exercícios. Ela não gosta de exercício físico e adora comer. É praticamente eu na vida, não é mesmo? É muito curioso. Annette Larkins Annette é mais uma integrante da nossa lista de hoje e talvez a que tenha alguns segredos ali pra acesso à fonte da juventude prolongada. A mulher hoje tem 80 anos de idade, família, mas a sua aparência certamente não condiz com a sua data de nascimento, né? A americana, nascida em 1942, é conhecida por esse fator de juventude há alguns anos. E no início da década, a diferença entre aparência e idade era ainda mais gritante ali. O segredo pra uma vida cheia de vigor estaria no fato de que a Annette é uma vegana crudívora. Mas, Thiago, o que seria isso? Calma que eu vou explicar pra vocês. O vegano crudívora é uma pessoa que não come nenhuma carne ou seus derivados. Nessa forma, bifes, ovos e até mesmo leite estão foras do cardápio dessa pessoa. Por ser crudívora, a Annette não come nenhum alimento que foi esquentado a uma temperatura superior aos 40 graus Celsius. Ela come basicamente apenas alimentos crus. A mulher segue essa dieta tão arrisca que possui até mesmo um site que visa ali conscientizar as pessoas sobre os benefícios de ser um vegano crudívoro. E se vocês olharem bem pra ela, parece que algumas pessoas podem se convencer apenas com a intenção de manter uma aparência mais jovem, né? Vocês abandonariam as carnes pra parecer mais jovem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá? Chuando Tan E pra quem acha que trabalhar demais faz a pessoa envelhecer, vai literalmente morder a língua ao conhecer Chuando Tan. Podemos dizer que ele é um jovem cinquentão que tá no auge dos seus 56 anos ali. E parece literalmente ter no máximo uns 30, né? Ele é um ator, diretor e fotógrafo muito conhecido. E claro que trabalhando com a eternização de momentos ali, ele literalmente soube se conservar no tempo como se fosse um jovem, né? Em algumas entrevistas, Chuando Tan afirmou que o segredo pra isso tá na sua dieta. E também numa rotina de exercícios intensos que não podem parar. É aquela máxima, né? Quando uma pessoa faz muito exercício, o corpo sempre pede mais. E quando ela para, aí sim pode começar a dar problema, né? No Instagram, ele tem mais de um milhão de seguidores. E não é pra menos, né família? Definitivamente é uma celebridade muito bem conservada. Bom, é muito curioso o fato de algumas pessoas envelhecerem muito e outras não, né? Agora, se você tem uma teoria ou uma opinião sobre isso tudo ou por que que isso acontece, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo então, família. Um abraço, fica bem e claro, até a próxima. Valeu!